Olá pessoal, nós somos o Resgate, estamos aqui para dizer para você que vamos comemorar 30 anos em 2019 e para celebrarmos esta festa, estamos produzindo um longa-metragem, um documentário sobre a nossa história como banda e você pode participar disso com a gente. Esse documentário teve a ideia e quem idealizou foi Rodrigo Cabral, diretor de cinema e nós devemos lançar em dezembro do ano de 2019, daqui a um ano praticamente, em uma sala de cinema aqui em São Paulo e você pode contribuir com a gente participando desse documentário, que tem nossos depoimentos, depoimentos de gente que fez parte da história imagens, vídeos, fotografias e muita coisa legal sobre essa história que a gente tem. Aí gente, 30 anos de banda Resgate, projeto já no ar, vá lá, dá com a sua contribuição, participe com a gente dessa grande festa. Abraço! A ideia desse documentário surgiu em agosto de 2017. O Rodrigo Cabral teve a ideia de a gente fazer esse filme e as primeiras locações começaram no início de 2018. E nós temos a finalização desse filme, algumas locações finais e a gente precisa encerrá-lo e você pode nos ajudar. Para isso, você vai ter algumas recompensas? Fora, nos ajudar, que eu acho que já é bem legal, você vai ter acesso exclusivo, exclusivo ao material. Antes da sala de cinema, você vai assistir de forma digital uma plataforma super legal para você ter esse acesso. O teu nome vai constar nos créditos para a posteridade, que vai ser legal e a gente preparou uma surpresa muito legal para você, um show exclusivo para os participantes do projeto. É um show exclusivo para todos que participarem do Catarse e esse show acontecerá aqui em São Paulo e também nesse dia 3 de maio, você vai ouvir algumas das primeiras canções que surgem inéditas para o álbum. E só você vai ter acesso a esse show. O show acontece aqui em São Paulo e as despesas de deslocamento, viagem, hotel, para você que mora fora de São Paulo, não estão inclusas. Mesmo você que está em São Paulo, estacionamento e gasolina, é só o ingresso. Então, nos ajude aí no Catarse, contribuindo com o término do nosso documentário, longa-metragem para cinema. E também participe com a gente desse show dia 3 de maio aqui em São Paulo. Valeu demais. Muito bem. Participar do... Acho que o mais importante, o mais importante, o que eu acredito, é a possibilidade de você participar ajudando. Esse é o mais importante, acho que é o mais importante, porque são muitas histórias... E aí, tá gravando já? Ei, ei, alô? É isso aí. Valeu. Ajuda a gente. Vem com a gente aí, do Catarse. Infinitamente mais De tudo que um dia alguém sonhou Infinitamente mais E aí, tá gravando já Ajuda a gente.